Olá, tudo bem? Bom dia! Bem-vindos à minha nova cozinha! Eu vou-vos mostrar a cozinha em detalhes. Para quem me acompanha há mais tempo, sabe que é um sonho já antigo ter este espaço. Mas antes de começar o tour aqui pela cozinha, eu vou pedir, aliás, eu peço poucas vezes ou nem peço, mas isto é muito importante para o canal, vocês deixarem um like. Eu não peço, mas vocês já sabem que é importante, vocês viam com certeza noutros canais a pedir. A maior parte que assiste aos meus vídeos não é inscrito, por incrível que pareça. Eu consigo ver nos detalhes do canal. A maioria, então, não é inscrita, mas se vocês assistem aos vídeos, é porque gostam. Se gostam, não custa nada retribuir, isto é muito importante para mim. É importante para o YouTube entender que vocês gostam do canal. Eu não vou estar a pedir em todos os vídeos, mas eu vou deixar aqui este apelo para vocês se inscreverem. Deixarem um comentário, também é importante, e um like. Também é muito importante assistir ao vídeo até ao final, se vocês não sabem. Se não for até ao final, pelo menos até a metade. Isso é muito importante, só assim é que vocês ajudam o canal e o canal cresce. E será que vai ser em breve que vamos chegar aos 100 mil inscritos com a vossa ajuda? Sim, desde já, muito obrigada, espero que vocês compreendam. E sem mais demoras, vamos ver a cozinha. Eu queria ter este espaço para colocar o fogão a lenha. Como podem ver, ele está ali. Na minha outra cozinha, que foi construída há 22 anos atrás, não foi pensada para um fogão a lenha, e não era possível colocá-lo lá. Então tivemos a possibilidade de poder construir este espaço para colocar fogão a lenha, churrasqueira. Ficou um bom espaço até além do meu sonho. E ter uma segunda cozinha ou um espaço gourmet, como é chamado, é comum em muitas famílias, em muitos países, em muitos povos. Apesar de alguns acharem estranho. Mas cada um é que sabe do tamanho do seu sonho, é que sabe o seu sonho, as suas possibilidades. Portanto, muito bem-vindos a este novo espaço. Se estão a chegar agora, partindo da porta, da entrada, eu vou-vos mostrar um pouco aqui da cozinha. E eu chamo a cozinha da floresta, porque aqui está o meu jardim, com a mini floresta. Ali é a porta por onde eu entrei. Daquele lado temos um banco, que foi o meu pai que o fez, há mais de 40 anos. Tem um tapete no chão, que é para a cadela se deitarem. Neste espaço, eu já mostrei como é que coloquei aqui esta decoração. Aqui é uma mesa de costura, que eu aproveitei para dar apoio aqui, tipo um mini bar, com o cantinho do café. Também tenho aqui os guardanapos, tenho a caixinha do chá, o café, a máquina. Tenho aqui licor, que eu fiz. Em cima, eu fiz uma arte com cestinhos do pão. Também tenho ali um candeeiro, se for preciso, mais luz. E ali tenho o aspirador. É um espaço muito iluminado, como podem ver. Tem vidro dos dois lados. Aqui no meio é o ponto principal da cozinha, onde tem a ilha. E esta mesa, que era da outra cozinha. Por isso, tudo que eu pude aproveitar, eu aproveitei. Aqui agora tenho banquetas, que vocês ainda não tinham visto. Optemos por estas banquetas. Elas têm os pés em madeira. Aqui tem um estufado. E são brancas. Tiveram um ótimo preço. Por isso, é que nós optemos por estas. E também por causa da altura. Aqui tem três, porque aqui na ilha tem três lugares de refeição, se for necessário. Aqui está, então, a mesa, que eu já tinha. Tenho aqui um candeeiro, que era a petróleo. Eu agora coloco uma vela. Era do meu vis-a-bô. Os anos que isto tem. Aqui na ilha, eu coloquei uma tábua. Uma tábua para dar apoio. E aqui tem uma placa. Uma placa elétrica. Posso cozinhar aqui, quando eu quiser, no verão. Ou se eu estiver a fazer alguma coisa assim mais rápida. Aqui em cima, eu tenho esta bandejazinha com algumas coisas que eu uso. Aqui, como o sal, azeite, as minhas medidas. Está ali um cheirinho. E neste momento, este é o suporte das facas. Tem ali feijões. Mas, em breve, eu vou colocar aqui outro. Eu gosto daqueles que são em madeira. Aqui, tenho a minha fruteira. Que é bem grande. Ela foi recuperada do lixo. Onde eu tenho aqui, kibis. Aqui tenho tangerinas, laranjas, clementinas. E aqui em baixo, batatas, batata doce, cebolas. Ainda tenho ali chuchu, alho, etc. E tenho aqui umas plantinhas. Aqui tenho umas plantas, que é uma pitaia. Uma pitaia rosa. E tenho abacaxi. Mas eu acho que eles nem crescem, nem abecem. Estão sempre iguais. Desta parede, tenho ali o frigorífico. Tenho este móvel. Tenho fogão a lenha e churrasqueira. Aqui no móvel, tenho o meu forninho, que eu já tinha. Eu mandei fazer o móvel e mandei fazer o nicho, à medida, para colocar o forno. Tenho aqui uma pia ou cuba gigante. Ela tem 70 centímetros por 40. É super espaçosa. É uma maravilha para lavar a loiça. Tenho aqui a torneira. A torneira é uma torneira simples, básica. E agora, por cima do móvel, nós colocamos estas duas prateleiras. Não sei se vão ser as definitivas. Um dia a gente vai mudar, porque eu queria umas mais grossas. Quando nós fomos procurá-las, não encontramos. Só encontramos assim com esta medida. Foram super baratas. Por isso, quando a gente tiver que trocar, não é assim um grande problema. Coloquemos uma fita de LED para dar iluminação aqui no móvel e na pia da loiça. E aqui em cima, eu tenho o básico, tudo à mão. Tenho as minhas bacias, taças de bambu. Tenho outras taças que posso servir sobremesas, frutas, o que for. Tenho aqui uma medida. Tenho umas canecas. Aqui é os copos. Pratos de refeição. Pratos de sobremesa. Estes pratinhos são para estas canequinhas. Ó. As canequinhas do pequeno almoço. Optei por colocar estes ganchinhos aqui. Assim é prático. Está sempre à mão. É tão fácil de pegar e guardar. E tenho aqui estas tacinhas que são usadas para sobremesa. Eu uso-as para medidas também. Quando estou a fazer alguma receita. E tenho aqui duas tigelinhas para comerem a sopa ou cereais. Aqui em cima tenho a minha galinha de Angola. Que eu comprei na festa da cidade. Nas festas de junho. Aqui em cima eu tenho frascos que vocês já viram. Eu aproveitei estes frascos todos do café. E eu coloquei aqui as coisas que eu preciso. Açúcar, farinhas, tangia, linhaça, nozes, coco, amêndoa, cacau, massa, arroz. E tenho aquelas etiquetas com o nome. Aqui também são duas tacinhas que eu posso servir sobremesa. Ou fazer algum creme. E colocar no forno. E tenho ali uma supeira. Também não uso muito. Então está aqui. Aqui eu coloquei o porta-temperos. Que foi enviado por uma seguidora. Aqui por baixo coloquei esta barra. Para poder pendurar algumas coisas para estarem à mão. Espátulas, colheres, coador, etc. Aqui na pia. Eu tenho este escorredor. Que eu comprei no site da Temo. Então aqui eu posso colocá-lo para ali. Onde eu quiser. Porque eu não quero escorredor aqui em cima. Aqui tenho este suporte em bambu. Tenho aqui o detergente da loiça. E aqui dá para colocar esponjinha ou o que for. Ali tenho uma torradeira. O porta-guardanapos. E basicamente é isso que eu tenho deste lado. Estes ganchinhos aqui são em preto. Os puxadores também são em preto. Aqui os suportes das tantas também são em preto. Aqui em cima ainda cabem muitos mais frascos. Cabe o dobro ou até o triplo. Porque eles estão aqui na frente. Mas eu posso ficar lá atrás. Ó, cabem três. Se for necessário. Aqui tenho então o forno. Na gaveta aqui embaixo. Tenho formas. Formas de bolo, pudim, tarteiras, etc. Aqui tenho o balde do lixo. Tenho ali um baldinho. Tenho bacias. Tenho produtos da loiça. E de limpa-vidros. Esta primeira gaveta é a gaveta dos talheres. Esta segunda gaveta é a gaveta das tralhas. Tenho aqui panos de pratos, sacos de congelar, papel vegetal. Tenho aqui a minha varinha. O rolo de massa, etc. E aqui embaixo. Aqui tenho luvas. Tenho o pano, o tapete de escorrer loiça. Tenho algumas toalhas. Tenho os meus individuais. E tenho aqui os de crochê. Então, os puxadores são em preto. Aqui tenho o fogão a lenha. Que já tenho cozinhado muito nele. E a churrasqueira. Que já foi usada. Vocês aqui ainda não viram. Em breve eu faço aqui um churrasco para vocês verem. Tenho aqui um apoio para lenha. Ali por baixo eu coloco um balde para tirar a cinza. Aqui em cima tenho cabaças. Que eu tirei lá do meu campo. E tenho aqui um ninho de melro. Que eu tirei de uma oliveira. Quando andávamos a apanhar a azeitona, encontrei-o lá. E uau, que bonito. Então trouxe para aqui. Já é abandonado. Os pássaros fazem sempre um novo ninho. Nunca usam aquele que fizeram no ano anterior. Deste lado, nas portas, nós colocamos umas cortinas. Umas cortinas de rolo. Porque aqui dá bastante o sol no inverno. E incomoda bastante até para gravar. Quando as comprámos, só tinha branco ou este cinza clarinho. Mas se fosse um cinza mais escuro, era melhor. Porque conseguia controlar mais a luz daquele lado. Mas, enfim. Agora não vou trocá-las. Só está a faltar uma coisa aqui na cozinha. Que são os candeeiros. Eles já estão cá. Eles foram encomendados pela internet. Já chegaram. Agora só falta o marido ter assim um tempinho, uma folga, para os colocarmos. Não estão cá hoje. Vocês não os vão ver hoje. Mas não há problema que vão ver aí nos vídeos a seguir. Eu já tenho alguns vídeos gravados antes deste. Mas eu tinha que gravar primeiro este. Senão depois vocês iam ver a cozinha antes. Mas eu já gravei aqui alguns vídeos. Ainda estou a adaptar-me. Porque foram 22 anos a cozinhar noutra cozinha. E a gente ganha hábitos. Agora as coisas aqui estão noutro sítio. A disposição da cozinha é de forma diferente. Por isso ainda estou nesta fase de adaptar-me. Também qual é o melhor ângulo para gravar. Porque ter estas portas de vidro é muito bonito. Mas para gravar, para os vídeos, eu tenho que controlar a luz. Porque se tiver muita luz da parte de trás, o vídeo fica escuro, não fica bonito. Então tenho que ter mais atenção a esses pequenos pormenores. E como eu disse, ainda estou a aprender, ainda estou a adaptar-me. Só falta mostrar-vos aqui a parte de trás da ilha. Nós optemos então por colocar granito. Isto é mesmo granito. É para durar a vida. Os móveis não são totalmente brancos. Eles têm assim ali umas risquinhas. A fingir... Como se fossem as tábuas. A madeira. O chão parece madeira, mas não é. É imitar, mas é tijoleira. Muito fácil de limpar e dura uma vida. Isto é o que eu quero. Não sei se dá para perceber muito bem. Aqui a cor. Não é totalmente branca. Tem assim um risquinho só. Como se fossem os nós da madeira. Aqui, a parte de trás da ilha, eu não quis portas. Eu quis que ficasse tudo aberto. Para guardar as coisas e ficar tudo à mão. Portanto, aqui tenho as tralhas da cozinha. Desde assadeiras. Tenho aqui uma air fryer. Deste lado são panelas. Aqui tenho um cestinho com... Tem óleo, azeite, mel, manteiga, etc. Tenho aqui apoios para as panelas. Aqui tenho as panelas. Aqui tenho umas tábulas também. Se eu quiser usar. Aqui. Eu coloquei estes tapetezinhos por baixo. Porque, a arrastar as panelas, tem a tendência para riscar. E assim, protege um bocadinho. Aqui, ao lado da fruteira, ainda tenho esta cestinha. E tenho aqui umas coisas que foram enviadas por uma seguidora. É o coelhinho da Páscoa. Mas ele é tão bonito. Eu o deixo aqui. E aqui. Ainda tenho um tabuleiro. Uma fruteira. Se for preciso usar. O teto tem-me perguntado se é madeira. Parece madeira, não parece? Mas não é madeira. É a própria telha. A própria telha sanduíche. Que tem este acabamento. Da parte de baixo que parece madeira. É mais cara. Mas o acabamento está à vista dos olhos, não é? Fica mais bonito. Acho que mostrei praticamente tudo. Em relação aos candeeiros. Eu já tinha falado noutros vídeos. Que eu gostava daqueles candeeiros em vime ou palhinha. Só que depois de muito ver e pensar, como eu gravo aqui, aqueles candeeiros vão fazer sombra. Porque tem a lâmpada assim dentro. E vão dar a luz para baixo. E em volta vai ficar sombra. Então, como eu gravo, tive que pensar nesses detalhes. Então, o candeeiro é totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Tem que ser dois candeeiros, porque tem dois pontos de luz. Vai ficar um aqui mais deste lado. E outro mais aqui, sobre a mesa. E o candeeiro, depois vocês vão ver, mas são várias lâmpadas. Tem assim um pedaço de madeira. E depois tem várias lâmpadas. Acho que são cinco. Acho que são cinco lâmpadas cada uma. Por isso, não vai faltar luz. Só tenho que ter atenção na altura que vão ficar as lâmpadas. Para não ficarem aqui à frente de mim. E da câmera, não é? É só... Lá está. Como eu gravo vídeos, tenho que pensar nesses detalhes. E vou ficar por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado de conhecerem a minha cozinha da floresta. Que é assim que eu chamo. É assim que eu chamo, porque ela está aqui assim, no meio do jardim. Tem jardim dos dois lados. E tem ali a mini floresta. Que fui eu que plantei. Obrigada pela companhia. E até ao próximo vídeo. Tchau!